Domingo de sol e calor em Goiânia. O feriado prolongado não foi desculpa para o torcedor rubro-negro. Sempre que eu estou aqui, eu compareço aqui no Antônio Acioli, no Castelo Dragão, para prestigiar. O Atlético recebeu em casa o Vitória da Bahia, no último jogo da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time baiano veio em busca da vitória, para sair da zona de rebaixamento e entrou em campo ofensivo. Aos oito minutos do primeiro tempo, o Leão surpreende e abre o placar com Everton Senna. O Dragão teve que buscar uma reação. Nesse lance com o Reginaldo, a bola passa perto do gol. Aos 31 do jogo, Mike converte para o Atlético, mas o juiz marca toque de mão do atacante e anula o gol. Logo no começo do segundo tempo, Jarro Pedroso é derrubado dentro da área e o juiz marca o pênalti. Mike vai para a cobrança e empata o jogo para o Atlético. O Dragão foi atrás do segundo gol e pressionou o Vitória da Bahia. Quase marcou com o Paraguai e o Bustamante. Jarro Barroso até fez o gol, mas não valeu. Aos 38 minutos do segundo tempo, depois de uma entrada dura, Mateuzinho recebe cartão vermelho e é expulso direto da partida. Com um jogador a menos, aí é que ficou difícil para o Atlético conseguir a virada. O Vitória da Bahia, que chegou aqui meio desacreditado com um treinador novo na zona da degola, surpreendeu todo mundo. E com esse resultado, com empate, o Atlético perdeu a chance de entrar para o G4. O importante num campeonato como esse é a gente pontuar. É óbvio que a gente sai daqui até com uma certa aflição, talvez pudéssemos ter feito os três pontos, por estarmos ganhando e por ter tido no final da partida um homem a mais e ter conseguido transformar isso em grandes oportunidades. Mas o time do Atlético aqui é muito forte e mesmo com o homem a menos também teve uma grande oportunidade, que talvez pudéssemos ter nos tirado desse ponto que a gente está levando. O futebol é o dia, o dia, às vezes um detalhezinho, um escorregão, um jogo que estava bem controlado, o árbitro estava controlando bem, de repente a expulsão e corremos risco, sim. Então eu sei que muitas vezes você, com a troca do treinador, você reorganiza, você consegue motivar os atletas. Então não foi surpresa não, a gente já esperava que ia ser um jogo duríssimo. Então eu sei que você, com a troca do treinador, você vai ser um jogo duríssimo.